A você, nessa dada querida, muitas felicidades, muitos anos de bebida. Tô caralho nada, tudo! Tudo é que quer? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tô caralho, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já dormiu, põe na cama. Terminou! Ah, você não conhece a Pichotinha? Ela tá aí, para, parabéns pra você, nessa dada querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.